que a pessoa vai enfiar o negócio na tua coluna e que você pode ficar paraplégico. É porque assim, eu fui pesquisar hoje dos mitos sobre, e tem muito mito do negócio, entendeu? Então é legal a gente desmistificar, entendeu? Pra começar aqui, medula óssea é diferente de medula espinhal, é diferente de coluna. Isso. Coluna, que é nervo, que faz a gente andar, que comanda a gente, é uma coisa, medula espinhal. Medula óssea é o tecido, o tutano do boi, só que do ser humano. Do ser humano, é. Pra doar, hoje em dia, a grande maioria, coisa de 80%, 90%, não entra em centro cirúrgico, não faz nada. É doação periférica. A pessoa senta, ela toma um medicamento antes, pra estimular a medula dela a produzir mais células, põe aqui, o sangue dela passa numa máquina que filtra e devolve já pra ela, e separa a bolsa, é isso, ela vai embora, o redome cobre tudo, né? Porque às vezes ela precisa se deslocar pra doar, o redome paga, a pessoa, o tempo que ela precisar, acho que são sete dias, ela tem um atestado, né? De que ela foi doar a medula. E é isso, a grande maioria das doações é isso, não tem o esforço que a pessoa tem é de tomar o remédio pra estimular a medula dela e tomar a agulhada. Tem a doação de medula em centro cirúrgico, que aí, mas não é uma cirurgia. Eles, você é, você não tá acordado, você é sedado, e eles dão uma injeção, é como se fosse uma injeção, né, nesse osso aqui da bacia, né, e aspiram a medula. Você, o único efeito colateral é dor local, você vai ficar com dor ali uns dois dias. Ele já cortou uma injeção. Acabou, igualzinho, e é o mesmo procedimento que eu, por exemplo, tive que fazer pra me diagnosticar. Eles têm que tirar ali a medula, só que pro exame eles tiram um pouquinho, a doação de medula eles tiram um pouco mais. Mas é a mesma coisa, eu já fiz exame umas sete vezes, acordado, sem sedar, anestesia local, e assim, é bem tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo. E tem uma coisa que o pessoal fala assim, ah, mas eu não posso doar sangue por isso, por aquilo, então eu nem vou cadastrar, porque eu não vou poder doar a medula. Não é assim, os critérios de doação de medula, eles são diferentes das doações de sangue. Você faz uma investigação, quando você tem uma compatibilidade, pra começar que ninguém é obrigado a doar. O doador, ele sempre tem o direito dele de recusar. Mas não é porque ele foi selecionado, foi chamado, que ele vai doar. Ele vai passar pela avaliação médica, com a equipe médica do receptor ali, do redome, que vai realmente julgar se ele é apto a doar, se não vai ter nenhum risco pra ele, porque apesar do receptor estar em uma situação grave, risco de vida, o doador, ele não pode entrar em risco. Se ele tem uma doença, alguma coisa, vai ter alguma repercussão, não é liberado a doação. Então, assim, não tem risco nenhum doar medula. Você só tem que ter a boa vontade de, quando for chamado, às vezes tem pessoas que só ficam apreensivas com essas coisas de médico e tudo mais, que é normal, é superar esse pequeno medo e fazer um grande gesto de amor que vai impactar muito na vida de uma pessoa. Olá, graças.